Uma das plantas selvagens mais antigas conhecidas na história da humanidade, a camomila tem sido usada como erva para ajudar a aliviar muitos problemas de saúde desde os tempos antigos. O uso mais comum é na forma de chá. Este chá, que é usado para fins terapêuticos em diferentes culturas com suas propriedades antibacterianas, previne muitas doenças, proporcionando benefícios incríveis ao nosso corpo quando usado nas quantidades certas à noite, graças ao seu alto pool de vitaminas. Quais são os benefícios do consumo de chá de camomila? Quando e quanto deve ser consumido? Vamos examinar juntos. Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente antes de passar para os benefícios. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios de consumir uma xícara de chá de camomila à noite? Este chá é muito benéfico para a saúde do fígado. Quando usado regularmente sem açúcar, ajuda o tecido do corpo a se livrar de toxinas. O fígado é um órgão que remove as toxinas do corpo. O chá de camomila suporta essas funções do fígado com suas habilidades. A substância flavonoide, que também é um alto antioxidante, tem atividades positivas para a saúde cardiovascular. Esta substância regula a pressão arterial e trabalha com ácidos benéficos para equilibrar a quantidade de lipídios no sangue e prevenir a aterosclerose. Além disso, o chá de camomila é muito útil para equilibrar o açúcar no sangue. Os compostos funcionais da planta protegem o pâncreas contra danos celulares que ocorrem quando o açúcar no sangue aumenta. Uma xícara de chá de camomila para um sistema digestivo mais saudável. Sua propriedade antibacteriana é muito eficaz no tratamento de cólicas estomacais e intestinais. Os compostos nele alimentam as bactérias benéficas no intestino. Por outro lado, a camomila contém uma substância chamada epigenina que induz o sono. Essa substância antioxidante estimula a ativação do hormônio melatonina, que é secretado pela glândula pineal localizada logo abaixo do cérebro. A pineia do sono induz o sono para aqueles que sofrem de insônia crônica ou têm dificuldade em adormecer. Chá de camomila para um tecido ósseo mais saudável. A camomila ajuda a estimular a ativação das células que protegem a saúde dos ossos com os extratos vegetais que contém. Aumenta o número de células que secretam hormônios para a formação óssea. Trabalhando em conjunto com substâncias de potássio e polifenóis, que são muito importantes para a saúde óssea. Também chá de camomila desempenha um papel importante no tratamento da inflamação da garganta que ocorre em processos onde o sistema imunológico está baixo. As substâncias benéficas em seu conteúdo reduzem a dor de garganta e facilitam a respiração, agindo como um antibiótico natural. Ele também suporta o tecido do corpo para evitar danos causados pelos radicais livres. Por outro lado, o chá de camomila suaviza a pele e acelera o processo de regeneração. Ao contribuir para a produção de colágeno no corpo, assume responsabilidades importantes para que a camada de pele morta na parte superior da camada da pele mude muito mais rápido e com maior qualidade. Além disso, suas propriedades antissépticas combatem as bactérias na boca. Previne a carie dentária. Protege a estrutura interna da boca a longo prazo, reduzindo as bactérias ao redor das gengivas. Então, há algum mal em um alimento tão benéfico? Em primeiro lugar, as margaridas são comuns em todas as regiões, mas as camomilas usadas na fabricação de chá são camomilas romanas e alemães. Além disso, a camomila, que é um forte anti-inflamatório, causa desconforto no sistema digestivo, fazendo com que o sistema digestivo funcione mais do que o necessário quando consumido de forma excessiva e inconsciente. Por outro lado, quando a camomila, que acalma o corpo e melhora a qualidade do sono, é consumida em excesso, pode causar efeitos colaterais como fraqueza, cansaço e preguiça durante o dia. Então, quanta camomila deve ser consumida por dia? Os especialistas recomendam consumir um copo de chá de camomila 3 menos 4 dias por semana, especialmente durante os períodos de insônia. À luz dessas informações, você pode adicionar o chá de camomila ao seu programa de nutrição e se beneficiar a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique seguro, mantenha-se informado.